Os juristas do Senado que discutem o novo Código Penal aprovam a proposta de tornar crime a prática do bullying. Se você não sabe o que pode mudar na lei penal, o Jornal da Cultura explica. Segundo a comissão, haveria crime no caso de agressão física ou verbal e a imposição de vexames a menores de idade. Se o autor do bullying for maior, poderá ser condenado a até 4 anos de prisão. Se o agressor for menor de idade, poderá ser condenado a medidas socioeducativas. A comissão do Senado que elabora o anteprojeto do novo Código Penal foi formada em outubro do ano passado e deve concluir o trabalho no dia 25 de junho. Veja outras medidas que serão propostas pela comissão. Tornar crime o enriquecimento ilícito de funcionário público. Aumentar as penas para violação de direito autoral e plágio intelectual. Penas mais severas para maus tratos a animais. Tornar crimes atos de constrangimento ilegal, como os praticados por guardadores irregulares de carros, os chamados flanelinhas. Permitir que pessoas maiores e capazes de manifestar sua vontade rejeitem tratamento médico. Ampliar a lei do racismo e incluir como crimes a discriminação por gênero, procedência regional e a homofobia. Descriminalizar o consumo de drogas para uso pessoal, desde que não seja em lugar público ou perto de crianças e adolescentes. Eu converso agora com a Luísa Nagy Beluf, procuradora de Justiça do Ministério Público de São Paulo, integrante da Comissão de Reforma do Código Penal. Boa noite, doutora Luísa. Boa noite, Pauli. Eu gostaria de saber, por enquanto, como nós dissemos aí na matéria, são propostas. Como que vocês avaliam o encaminhamento desse conjunto de propostas que agora deve ir para a Câmara dos Deputados, é isso? Não, nós estamos terminando o nosso anteprojeto de reforma do Código Penal. E além de reformar o Código Penal, nós estamos também estudando toda a legislação extravagante, ou seja, as leis que não constam do Código, mas que são leis penais, como a lei de drogas que você citou agora. E nós vamos entregar o nosso trabalho até o dia 25 de junho próximo. E esse trabalho, que é um anteprojeto de lei, vai para a Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal, depois vai para a apreciação dos senadores, em seguida vai para a Câmara dos Deputados, para a apreciação dos deputados federais, e depois volta para o Senado. Então, a tramitação é essa. A palavra final será do Congresso. Porém, o nosso projeto, a nossa proposta, que foi muito bem estudada, foi debatida entre todos os juristas escolhidos em todo o Brasil para compor essa comissão, ela é uma proposta inovadora, modernizadora. E já está bem amadurecida. E que foi muito estudada, muito debatida. Então, eu acredito que nós poderemos defender essa proposta com tranquilidade diante do Congresso. A Flávia Pelvezan, aqui no estúdio, quer fazer uma pergunta para você, Luísa. Pois não. Oi, Luísa. É um prazer falar com você. Luísa, primeiro, cumprimentar a comissão pela qualidade do trabalho, pela ousadia, pela coragem de enfrentar tabus na nossa sociedade. E eu gostaria de indagar você, você disse que o termo dos trabalhos está datado para o dia 25 de junho. Além desta agenda que foi apresentada, que a mídia tem tanto debatido, quais são os outros temas aí inquietantes de alta relevância a serem ainda discutidos? Nós temos ainda algumas questões para decidir, que não tivemos tempo de debater, porque a matéria, como você sabe, Flávia, é interminável. Porém, há um tema que, inclusive, acredito que você seja uma das defensoras, você agora confirme ou não, mas nós gostaríamos de criar o crime do femicídio, está certo? Porque nós temos no Brasil uma situação trágica de assassinatos de mulheres em razão de violência doméstica, de violência de gênero. E nós achamos que essa postura deveria ter uma sanção específica e bastante severa. Eu gostaria muito de agradecer a sua participação, a procuradora Luísa Nagib Eluf, aqui no Jornal da Cultura. Uma boa noite, muito obrigada pela sua participação. Eu só gostaria, posso fazer uma notinha? Estouradas. Estouradas. Eu só acredito que eu concordo com a proposta do crime de feminicídio absolutamente. Países ocidentais aumentam pressão contra a Síria e expulsam diplomatas e representantes do regime Assad de seus territórios. A medida é uma resposta ao massacre do final de semana de Hula, que resultou na morte de 108 pessoas, incluindo 49 crianças. Hoje, um relatório da ONU indicou que a maioria das mortes não foi provocada por bombardeio sírio. Execução sumária. Essa foi a conclusão de um levantamento da ONU em Hula. Segundo testemunhas e sobreviventes, a maioria das vítimas da chacina foi morta por uma milícia pró-governo, chamada Shabirra. Um pequeno número de pessoas parece ter sido morta por tanques e artilharia. O restante é resultado de uma execução sumária a tiros dentro de casa. Um grupo armado que matou mulheres, crianças e homens, disse o porta-voz do alto comissariado de direitos humanos da ONU. Hoje, o enviado especial da ONU, Kofi Annan, se encontrou com o presidente sírio Bashar al-Assad em Damasco e cobrou resultados. Annan deixou claro que é hora de ações e não mais de palavras. A comunidade internacional criticou o plano de paz da ONU, implantado há um mês e meio no país e que até agora não foi respeitado. Em resposta ao massacre, países ocidentais resolveram agir. Alemanha, Grã-Bretanha, Canadá, Bulgária, Espanha, Itália, Estados Unidos e outros países expulsaram os representantes e diplomatas sírios. Eles têm 72 horas para deixar os territórios europeu e americano. O presidente francês, François Hollande, alertou que uma intervenção militar no país não está descartada. Mas o que é essa milícia síria? Quem são os homens armados que executam em nome do regime de Bashar al-Assad? O Jornal da Cultura explica. Shabirra é uma palavra árabe normalmente usada para designar vândalos, pessoas que intimidam, contrabandistas. Desde o ano passado, com o início da revolta popular na Síria, esse termo ganhou outro significado. Tornou-se sinônimo de gangues armadas ou grupos paramilitares do regime de Bashar al-Assad. Os shabirras não possuem uniformes nem marca, usam roupas comuns e se misturam com os civis para encontrar os traidores do governo. O grupo é formado por membros da comunidade alawite, um grupo místico e religioso. Atendem a família de Assad há mais de 40 anos. Na década de 90, eram responsáveis pelo contrabando de produtos eletrônicos, cigarros, armas, gasolina, diesel e prostituição vindos da Turquia e do Líbano. Mas, desde o ano passado, eles ressurgiram como arma repressora do governo. São usados para acabar com protestos e revoltas contra o regime, recebem armas do exército e atuam em várias cidades. A seguir, dólar valorizado derruba o Brasil no ranking das maiores economias.